Música Menina, tu tá demais Menina, tu tá demais Nenhuma outra novinha fez tão bem como tu faz Te peguei ontem à noite e já tô querendo mais DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Menina, tu tá demais Menina, tu tá demais Nenhuma outra novinha fez tão bem como tu faz Te peguei ontem à noite e já tô querendo mais Tu me enlouqueceu de um jeito que não deu pra esquecer Então brota aqui na base que hoje nós vamos foder Joga a buceta no bico da Glock, daquele jeito vem que eu quero ver Dá uma sentada daquela bem forte que a condição nós vai fortalecer Se não quiser de novo tá suave, não tem problema fica tranquilinha Aqui tem outra mina querendo me dar e adivinha Ela é sua melhor amiga Joga a buceta no bico da Glock, daquele jeito vem que eu quero ver Dá uma sentada daquela bem forte que a condição nós vai fortalecer Se não quiser de novo tá suave, não tem problema fica tranquilinha Aqui tem outra mina querendo me dar e adivinha Ela é sua melhor amiga Menina tu tá demais Menina tu tá demais Nenhuma outra novinha fez tão bem como tu faz Te peguei ontem à noite e já tô querendo mais Tu me enlouqueceu de um jeito que não deu pra esquecer Então brota aqui na base que hoje nós vamos foder Joga a buceta no bico da Glock, daquele jeito vem que eu quero ver Dá uma sentada daquela bem forte que a condição nós vai fortalecer Se não quiser de novo tá suave, não tem problema fica tranquilinha Aqui tem outra mina querendo me dar e adivinha Ela é sua melhor amiga Joga a buceta no bico da Glock, daquele jeito vem que eu quero ver Dá uma sentada daquela bem forte que a condição nós vai fortalecer Se não quiser de novo tá suave, não tem problema fica tranquilinha Aqui tem outra mina querendo me dar e adivinha Ela é sua melhor amiga Aqui tem outra mina querendo me dar e adivinha E aí E aí E aí E aí